Olá, no processo de julgamento da morte de Sara Carreira, Ivo Lucas apresentou um novo pedido ao Tribunal na procura de esclarecimento quanto à velocidade em que circulava no momento do acidente fatal. De acordo com informações do Jornal Correio da Manhã, o ator contesta as alegações de que circulava em excesso velocidade e solicita que sejam ouvidos dois especialistas ainda em funções no laboratório da Polícia Científica da Polícia Judiciária. A defesa de Ivo Lucas argumenta que o velocímetro pode não ter considerado uma margem de erro levando à falsa conclusão do excesso velocidade. A juíza do caso apontou que esse requerimento deveria ter sido feito durante a produção de prova em audiência de julgamento mas notificou o Ministério Público e os assistentes para se pronunciarem sobre o pedido. O objetivo é evitar que este novo pedido de inquirição de especialistas leve ao adiamento das alegações programadas para a próxima sessão de julgamento, marcada para 24 de novembro. A falta de marcas de travagem na autostrada e o facto de vários carros terem passado pelo local sem colisão antes do acidente são elementos que continuam a suscitar dúvidas no processo. A decisão sobre o pedido de Ivo Lucas deverá ser tomada nos próximos dias enquanto o processo de julgamento continua a tentar esclarecer as circunstâncias da tragédia que vitimou Sara Carreira em dezembro de 2020. Obrigada por assistir.